Mostrando para os nossos adversários que a união que nós fazemos neste momento entre o PMDB de Ulisses Guimarães, o PT de Núria Dilma e o terceiro Pedro João Moraes e seus companheiros e vamos ter, se Deus quiser, o PMDB do nosso Zé Rencar é o compromisso com Minas Gerais e com o Brasil. Mas é um compromisso que vai além de um compromisso político. Porque, meus amigos, a imensa honra que eu tenho de dividir o palanque, as ações e os nossos pensamentos desta campanha com o extraordinário companheiro, o nome de bem, que foi o responsável pela mais extraordinária política social já implantada neste país, a pedido do presidente Lula, que é o meu companheiro e do próximo vice-direitor de Estado. Nós vamos ter ao nosso lado, na verdade, mais um ex-prefeito de Belo Horizonte junto com a Patrus e que vai ser o primeiro senador do Partido dos Trabalhadores por Minas Gerais que é o nosso companheiro Fernando de Verdão, uma liderança que mostrou na sua administração em Belo Horizonte seguindo os passos de Patrus, o trabalho que foi feito pelas pessoas carentes, por aquelas que não têm privilégio na nossa capital. Minas Gerais tem que olhar para o Belo Horizonte e ver o que esses 12 extraordinários homens públicos fizeram pela nossa capital. E hoje, meus amigos, tem conosco neste momento a futura presidente da República, a próxima presidente da República, Dilma Rousseff. Que ao lado do presidente Lula, nesses oito anos, trabalhou por um Brasil melhor, procurou encontrar os caminhos de ajudar as nossas cidades, de fazer com que o nosso povo pudesse ter esperança, de recuperar cidades, regiões, situações que pareciam sem esperança, porque ela foi uma grande administradora, ela foi a incentivadora de programas que fizeram a diferença no nosso estado e no Brasil. Eu ficava emocionado de ver o presidente Lula contar as histórias que ouvia até que Dilma Rousseff implantou no Brasil e em Minas Gerais, alguns para todos.